Falei e menti sem pensar e até me arrependi Eu opinei, dei palpite furado, sem ninguém me pedir Já fiz besteiras demais, agindo na emoção Eu fracassei, e os fiascos que fiz não merecem perdão Por isso, amigo, não faço o que digo E nem por deslize eu vacilo Cogite fazer o que faço Pois tudo o que fiz e falei Há outros que prejudiquei Deixa, exausto meu corpo e na alma Me causa um cansaço, pesar e sufoco